Olha só, uma pediatra Gente, sério que dia Não sei nem o que ter pra vocês Não sei nem o que ter pra vocês Bom dia, bom dia, gente Já tô aqui de roupa Já tô aqui na função da minha mala São 6 e 8 agora da manhã Hoje vai ser um dia bem parecido com o dia do último vlog Porque na organização da semana realmente eu não consegui Não colocar os meus compromissos dessa forma Então hoje tem musculação primeiro Que vai ser perna hoje Porque segundo eu treinei braço E aí eu treinei perna ontem Eu treinei glúteo ontem, na verdade Só que hoje tem pole E quando tem pole Eu não gosto de treinar braço Porque atrapalha muito Fica bem ruim Pra aula assim de pole Não fica legal Aí eu prefiro dividir o treino de pele em dois Do que atrapalhar o pole, sabe? Então a gente precisa de blusinha Trope uma leg Short Eu vou pegar mais uma camiseta Soquinho Eu levo várias camisetas Porque eu vou ficar na minha menina Porque eu tô suada e tal Então eu boto várias camisetas Então tem tudo isso Quanto aos estágios Eu estou passando no estágio da UTI Pede Então eu chego no hospital E troco essa roupa Que eu tô Ah, tênis, né gente? Tem que fazer Tênis que eu quero estar lá embaixo Vou pegar meia Meia Malinha tá pronta Meia pro hospital Então eu só escolho O sapato agora Que não sai E vamos lá Que eu ainda quero Arrumar a cama Meu, a qualidade fica péssima Aqui nesse closet A luz é horrível Ainda quero arrumar a cama Tirar foto Mostrar o look pra vocês E aí Bom dia, gente, lookinho de hoje. Jeans e uma blusinha bonitinha com tênis. Eu escolhi esse lookinho porque veio uma coisa que não marcas tanto a barriga, então essa blusa ela dá um plankzinho aqui, sabe? Eu queria aquela coisa colada aqui, queria uma coisa mais confortável, então eu escolhi esse look jeans com laranja. É mais verão, não é tanto a estação de agora, mas eu gostei bastante do resultado, um pouco diferente do que eu costumo usar, mas eu gostei. Bom, gente, já são 6h20, eu estou levemente atrasada. A ideia é que eu comecei a acordar 5h30, é justamente pra eu chegar um pouco antes lá embaixo. Mas fazendo vlog e procurando a blusa que eu queria usar hoje, que eu não encontrei, deu uma atrasadinha de alguns minutos. Mas esse é o look de hoje. No carro a gente conversa mais sobre a rotina e como estão as coisas. Gostaram? Foi da manhã, hoje foi uma bagunça, estou aqui terminando de organizar a bolsa, porque geralmente é pra ser crepioca com frutinha, porém acabou a tapioca, acabou o ovo, então hoje eu tomei um whey vegano, com um pãozinho sem leite também, que a gente comprou ontem, o restaurante que a gente foi jantar. E tomei meus suplementos, toda manhã, a glutamina, e a minha fruta está aqui, que a gente vai comer no carro, senão eu vou me atrasar, porque tem muito, muito trânsito. A gente agora são 6h37, já estamos a caminho do hospital. O ideal, que a gente goza, sair é 6h30. A gente saiu 6h34. Sim, 4 minutos fazem toda a diferença. Então, vamos, deixa eu me organizar mentalmente, que eu estou um pouco desorganizada hoje. Eu estou passando então no estágio da UTI pediátrica, não é a primeira vez que eu passo nesse estágio, acredito que tem até vlog aqui no canal mais antigo do ano passado. Na UTI então são 10 leitos, então são 10 leitos fixos, então eu vou ter no máximo sempre 10 pacientes lá no setor. Pela manhã tem um rotineiro da UTI, então é uma pessoa, um médico que passa todos os dias, que ele fica todos os dias de segunda a sexta na UTI no período da manhã. Então conhece todos os pacientes, sabe de tudo, organiza, tipo um coordenador e mais um plantonista de manhã e o plantonista 24 horas, enfim, mas de manhã são 2 pessoas. Então fica 2 plantonistas e eu, e aí eu escolho 2 pacientes, ou eles me dão 2 pacientes, 2 a 3 pacientes, dependente de como está, ou eu ajudo, enfim. E aí eu vejo esses pacientes, a gente discute, eu prescrevo. Aí às 11 horas a gente faz um round. Esse round a gente discute todos os pacientes, faz um checklist de todos os pacientes que estão lá, decide discutir se falta alguma coisa, enfim. E aí depois à tarde fica chocando pendência, aí às vezes tem alta, que tem que fazer resumo de transferência, tem admissão, às vezes tem intercorrência, tem intubação, parada, enfim, que é uma UTI, né? São só pacientes graves. E ultimamente ela tá bem cheia, porque a gente tá numa época do ano que pra pediatria é um período mais complexo e mais lotado, que é o outono e inverno, pelos vírus respiratórios. As crianças são muito afetadas pelos vírus respiratórios e as crianças ficam com muito graves, elas podem evoluir de forma muito grave de infecções respiratórias. Então as UTIs ficam lotadas, os prontos-ocos ficam lotados, fica tudo lotado e a gente luta. Então, pra vocês terem uma ideia só mais ou menos, dos 10 leitos, eu acho que uns 8 é bronquiolite, que é uma infecção causada por vírus respiratório. Então, sim, fica bem cheio de vírus respiratórios. Uma pediatra no plantão dela, olha só, uma pediatra. Hello, gente, saindo do hospital, Rafa aqui me buscando, graças a Deus. Gente do céu, que dia! A UTI tá bem cheia e tá com bastante paciente grave, paciente demandante, assim mesmo, que demanda reavaliação frequente, ajuste de droga vasoativa, né? Com adrenalina, noradrenalina, enfim. É bastante alta e admissão ao mesmo tempo, então tá bem corrido, plantões bem corridos. Acabei de passar o plantão pra minha R- que vai ficar agora até meia-noite. E agora a gente tá indo pra academia. Gente, sério, que dia! Não sei nem o que dizer pra vocês. Então, bora pra academia, bora treinar agora, descansar a mente, pensar em outras coisas. Meu plantão já acabou, se precisarem de alguma coisa de mim vou mandar mensagem, mas a princípio a chefe tá lá, então tá tudo certo. E agora é só eu relaxar a minha cabeça para aproveitar as próximas horas e amanhã começar tudo de novo. Prontinha pra treinar. Meu horário é 5 com a minha personal, mas já tô vestida e é isso. Minha academia tem essa área de alongamento funcional, aí eu fico esperando a minha personal aqui, vou me alongando, fico deitadinha, dando um relax, me parando para o treino, pego esse rolinho, passo nas costas, depois fico deitadinha assim, coloquei no caderno, coloquei as costas treinadas, tudo tranquilo e na paz. Ai meu Deus do céu. Gente, que correria hoje. Eu fico até meio, agora que tá tipo baixando, tô me acalmando, vai até uma preguiça e hoje não tomei o pré-treino antes de treinar porque perdi o horário. Gente, saí do treino, troquei de camiseta. E vou comer alguma coisa aqui da minha lancheirinha que o Rafa fez pra mim. Era pra ter comido antes do treino, mas eu almocei um pouco mais tarde hoje, então não tava com muita fome. E aí eu vou comer alguma coisa agora. Eu tenho as coisinhas que a Nutri passou pra comer, mas hoje eu tô realmente tipo assim zero, 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 zero fome. Então eu vou escolher o que que eu vou comer. Aí físio agora. E aí depois da físio ainda tem pole. O treino foi pegado, bem pegado, bem pesado. Então vamos ver como é que eu vou chegar até no pole, né? Mas vai tudo certo. O pole eu vou mais pensando em me divertir, em aproveitar, fazer uma coisa que eu gosto. Então eu não fico muito preocupada em performance por lá. Mas no treino, treino é um sagrado. E aí 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 Boa noite. Toda descabelada. Já são 9h50 da noite. É... Sim, me emendei uma coisa na outra. Quase não consegui conversar com vocês, porque eu não sei o que que deu, que o meu iCloud não tá funcionando muito bem. Então a memória do meu celular foi sendo consumida. É... Tava tentando arrumar isso agora. E o Rafa tá aqui fazendo a nossa janta. Ele foi no mercado enquanto eu tava no pole. O pole hoje também rendeu. Foi muito legal. Muito bom. Coloquei os videozinhos aí. É... Hoje de manhã Que eu filmei um pé, um crocos e tal. É a minha amiga Bárbara, que era a minha rimais. E agora Já terminou a residência. E tava passando como hospitalista. Dela foi lá na UTI e pediu uma vaga. Aí eu vi ela, tava toda bonitinha de Mickey e tal. Achei fofo. Resolvi mostrar pra vocês. Mas eu não podia filmar pra cima por causa dos pacientes, dos outros funcionários do hospital. Enfim, né? Daí eu mostrei mais os pezinhos mesmo. E aí agora de noite a gente vai jantar. Eu vou tomar um banho ainda. Fazer skin care. Arrumar minhas coisas pra amanhã. E provavelmente eu vou tentar ler alguma coisa. Dar uma estudadinha. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos. E aí eu mostro pra vocês também essa etapa do dia. Hoje a janta é tipo uma panquequinha de ovo com gergelim. Porque o Rafa a gente viu a receita. E ele resolveu testar. Ficou bonitinha até. Olha meus filhos latindo. Vamos provar, ver como é que fica. Mãe tomado. Pijama. Olha a cara do ser humano. Já tá super tarde. Já são 10h40. Tô totalmente fora da minha rotina de horários. Normalmente nesse horário eu já tô dormindo. Mas hoje eu e o Rafa a gente se perdeu um pouquinho no tempo. O que é bem ruim. Porque significa que amanhã eu vou estar mais cansada. Mas eu quero ao mesmo tempo deixar uma roupa separada pra usar amanhã. Porque isso é uma das coisas que mais me atrasa de manhã. É escolher a roupa. Então eu já quero deixar uma roupinha separada. Eu não faço nem ideia do que vestir. Eu não tenho ideia mesmo. Eu queria uma roupinha assim mais de boa também. Confortável e tal. Eu escolhi e já falo com vocês. Escolhi uma calça tipo cenoura. Com essa blusa rosa. Com essa camisa. Eu ainda não decidi se eu vou botar a camisa por dentro ou não. Enfim. É isso eu vou decidir amanhã. E aí eu já pensei em duas opções de sapato. Ou eu ponho meu mule rosa. Ou meu All Star rosa. Então mais arrumadinho ou mais despojado. Já vou deixar aqui a roupinha separada pra amanhã. E aí vai ficar faltando. Só é botar uma roupa de treinar. Que isso é uma coisa que eu gosto de decidir no dia. Porque no dia anterior eu sempre fico um pouco em dúvida. Amanhã eu tenho físio. E vou treinar depois. E como eu provavelmente vou fazer cardio. É legal ir com um tênis mais confortável assim. Então eu acho que eu já vou até fazer essa bolsa também. Já que eu já estou aqui né. Já estou atrasada mesmo. Já vou fazer. Hoje eu passei um pouco de calor. Então eu também vou colocar shorts ao invés de calça. Aí já começou. Eu escolhi três opções. Porque eu já não sei mais o que eu quero usar. Entendeu? É por isso que eu não gosto de montar às vezes a mala da academia no dia antes. Porque eu realmente fico um pouco confusa. Mas dá tudo certo no final, pessoal. Sem roupa eu não fico. Topzinho. Já tenho uma roupa aqui. Eu vou botar mais uma camiseta. E vai ser esta. E é isso. Mala arrumada. E a boca de amanhã também. O que uma luz faz na vida da pessoa? Olha os cabelos, gente. É só quando eu treino muito e vou para o hospital que eu fico com os cabelos assim. Senão meu cabelo é ajeitado. Eu vou agora fazer meu skin care. Se eu deitar na cama e não tiver acabada, eu ainda vou ler alguma coisa rapidinho. Qualquer coisa. Tipo assim, cinco minutos. Eu não gosto de não cumprir as minhas metas. Por mais atrasada que eu esteja. Tipo, nem que seja que eu compre ela assim pela metade. Tipo, eu vejo que alguma coisa feita é melhor do que nada feito. Então, eu prefiro ler alguma coisa. Nem que seja cinco minutos, gente. Tipo, revisar um fluxograma. Tipo, eu vou sentar ali e vou escolher um fluxograma qualquer que eu abri no meu celular. Alguma coisa que algum chefe mandou. Enfim, no WhatsApp, sei lá. E aí eu vou dar uma olhadinha rápida. Só para relembrar. Porque, acreditem, isso faz muita diferença no dia a dia. Tipo, não deixa de ser um tipo de revisão. E muda tudo, tudo, tudo. Faz muita diferença. Eu passei, eu não lavei o cabelo hoje depois do treino. Mas, eu estou passando o olhinho antes de treinar no cabelo. Então, ele fica mais protegido. E eu estou tentando evitar lavar o cabelo todo dia. Porque eu estou achando que eu acabo puxando muito ele quando eu seco. Enfim, eu acho que isso está piorando a minha queda de cabelo. É isso. Gente, vou comer minhas coisinhas. Vou tomar meus remedinhos da noite. Vou ler um pouquinho e dormir. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu dia que foi caótico. E é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.